E aí pessoal, tudo bem? Aqui que fala o Demolidor. Galera, é o seguinte, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje já estamos iniciando o episódio número 50 de Assassin's Creed e Syndicate. Isso mesmo pessoal, já gravamos 50 episódios desse jogaço fantástico aí. E isso tem uma razão, um motivo, né? Vou explicar agora rapidinho aí, tá? Estamos fazendo a nossa maratona, acelerando a publicação de gameplay de Assassin's Creed e Syndicate porque nós queremos zerar logo, né? Pra trazer as quânicas de Assassin's Creed que vai começar nas próximas semanas aí. Então, o objetivo é justamente zerar logo esse jogo, né? Já estamos na sequência 6, atualmente vamos iniciar agora a sequência 7, né? E o game acaba na sequência 8, então estamos bem perto aí já de zerar o jogo. E depois vamos pegar as coisas do Assassin's Creed e depois, né? Em outubro tem Assassin's Creed Mirage e eu vou trazer com certeza com exclusividade aqui no canal porque eu sou muito fã da série que eu estou usando a camiseta do Assassin's Creed. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas eu estou usando a camiseta do Assassin's Creed 3 que é um dos jogos que eu mais gostei em toda a minha infância e adolescência. Joguei muito pra caralho. Enfim, bora lá, vamos detonar agora que eu também estou com controle novo. Chegou hoje, nossa, que maravilha. E eu vi a diferença, galera, de um controle bom pra um controle já antigo. Meu Deus do céu. Porque o outro, mano, o negócio... O boneco não se mexia do nada, assim, sabe? Ficava assim. Agora eu estou mexendo, óbvio, né? Estou mexendo aqui e tal. Mas, no último, eu soltava o controle e o boneco ficava mexendo dando volta. A coisa é que estava doidão, né? Enfim, bora lá, galera. Vamos zerar aí esse jogo logo. Essa semana eu vou tentar ver se eu dergo esse jogo logo pra vocês. Zero, né? Trazendo as crônicas de Assassin's Creed também. E depois nós iremos trazer o... O Assassin's Creed Meadows que eu já comprei, mano. Estou doido pra jogar esse jogo. Meu Deus do céu, eu estou sonhando quase todo dia com esse jogo. Beleza, então vamos lá. Partiu aí, vamos lá. Vamos detonar, galera. Mas antes de detonar daquela sequência, arrepiar. Eu já peço, descarrega o like aí, por favor. Se inscreva no nosso canal. Se você não está inscrito, está chegando aí, está conhecendo o meu canal. Sejam todos bem-vindos. Deixa o like, se inscreva aí no nosso canal. E ative aqui pra esquecer ninguém. Por favor, galera, ativa o sino aí. E bora detonar a galera com a gente aí. Lembrando que eu publico, tá? Dois vídeos de segunda... Segunda sábado, desculpa. O primeiro vai ao ar às 7h... Meio dia, meio dia e meio. Desculpa. E o segundo vídeo vai ao ar às 7h, 7h30 da noite. Então, tem vídeo pra todos os tipos, todos os gostos, todos os gêneros. Então, partiu, vamos lá. Um espinho no pé. Em sequência 6. Evian, basculha seus livros em busca de uma ilustração da chave. Só a Thorne roubou. Vamos lá. Bora fazer a missão. Enquanto isso, eu vou tomando meu mate. Pra quem não sabe, eu adoro tomar mate. Mate leão. Suponho que a senhorita Thorne esteja no mesmo dilema. Henry! Oi! Sim, o cunha aqui, é isto aqui. Este combina com a caixa da rainha, que está guardada na Torre de Londres. É uma fortaleza. Suponho que você não tenha amigos lá. Um guarda. Se puder encontrá-lo quando estiver lá dentro. Boa! Que é cute! Obrigada pela ajuda. Beleza. Boa sorte. Eu vi que a gente vai ter que enfrentar uma legião de inimigos, né? Caraca, tamo lascado, mano. Beleza. Eu vi que a gente vai ter que enfrentar uma legião de inimigos. Beleza. Que é isso! Obrigada. Beleza, vamo lá, igual assim, mate ao menos 5 guardas reais, haha, eu vou matar todos mano, Beleza, vamo lá, eu posso mandar ela respira, tá, vamo lá, Beleza, vamo lá, O sudário está na arca que essa chave abre, encontre-o e traga-o para mim, alto, escolta das chaves, ao centro, quem se aproxima? Chaves do sudário, Chaves de quem? Chaves da Rainha Vitória, passem, chaves da Rainha Vitória, tudo bem, Você não estacou a guarda real? Há quantos de vocês? Conte-me! Caralho, velho, Me solta! Isto é traição! Esperem até que eu saia! Vocês pagarão por isso! Putz, mano, tem vários pontos aí, tá, assassino e luciforme, tá, guarda aliado, a oportunidade de assassinar tudo, quando está na oportunidade de assistência, e a oportunidade de infiltração, tá, vamo lá, Aí a guarda, né, Aí a guarda, né, Tá, deixa eu ver aqui no mapa, Esse aqui é o da chave, né, Esse aqui é o do, Provavelmente é o do, O do negócio, né, Acho dá pra fazer todos eles, Nossa, cara, é muito... Tá, vamo lá, Vou tentar ir por cima, Se tiver algum guarda, meu filho, vai ser na... Tá... Acho que aqui não tem nenhum guarda, tem... Tem dois guardas ali, mano. Vai ser difícil, né, Ela tá bem... Vai ser difícil, mano. Não, não, não. Vai matar os cacinhos Boa Acho que tá indo bem Para passar por aqui, mano Vou meter a faca nele Ó Pode vir Eu ouvi isso Você vai Beleza Beleza O negócio é aqui, pelo visto Então terá que responder pelos seus crimes Vamos lá Vamos lá Tá Guardaliado Tá, fale com guardaliado Beleza 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 Tá Tem que matar isso daqui Mata os templários disfarçados Vamos lá Beleza Beleza Tchau 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 Uau Tchau 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 E aqui do mesmo jeito mano Estou fazendo outro lado lá mano Beleza, vou estar aqui no meio do mar Não tem nada ali mano Aquele ali é mais fácil Só meter a faca ali nele e acabou Fiquei de olho nessa Continue senhorita E parei você se arrepender Estou quieto mano Tchau Tchau Caralho velho, acho que o outro está bem dentro do negócio Ah, esse aqui vai ser mais fácil Só que eu vou dar uma costa nele Boa 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 Onde é que é aquele negócio? Chegar Caralho velho Beleza Faço rápido Interaja com o guarda aliado para fingir ser capturado Enquanto estiver sendo escoltado, controle sua velocidade com L1 e R2 Movam-se devagar para diminuir seu raio de detecção Evite ser detectado seus guardos templários Se nos aproximarmos demais, aqueles templários vão perceber a mentira Então não vamos nos aproximar Ah, deu muito certo hein mano Eu capturei a assassina, abram a porta, informem a senhorita Tony que trago a assassina Sabia que você se revelaria Caralho velho Caralho velho Não se esqueça Como se seu tipo pudesse enfrentar a senhorita Thor Deve estar escondida Caralho velho Sabia que você se revelaria Caralho velho 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 O que houve assassina? Não correu rápido demais? A encontrei vagando dentro dos muros, madame Achei que gostaria de falar com ela Bem-vinda, senhorita Frye Se importa de dizer onde o Sudário está? Ah, tá ali Como desejar Vou encontrá-lo sem sua ajuda E então a estrangularei com ele Fiquem de olho nela Boa! Caralho, velho Essa foi excelente No fim das contas Você me matou Mas que bem isso trará a você O Sudário não está aqui Você procurou uma ferramenta de cura para estender seu próprio poder Não o meu O nosso Você tem pouca visão Você acumularia poder e nunca o usaria Enquanto nós melhoraríamos a condição da humanidade Espero que você nunca encontre o Sudário Você não tem ideia do que ele realmente pode fazer Diga-me então Não Filha da mãe Não quero falar um palavrão não, mas dá vontade de falar um palavrão, mano Agora tem que fugir, mano Putz A parada agora é fugir Nós cuidamos do resto deles Sacado Cuidado É pela morte É pela morte É pela morte É o melhor que pode fazer É ali, mano É ali Peraí Peraí É ali Srs Mãos Ficou Eu, caralho, o que tá acontecendo, mano? Meu Deus, céu! Caralho, velho, ela tá feit boa, mano. Aeee! Caraca! Opa, o que eu já fiz aí, mano? Teve que... Ué, matei menos do que cinco guardas... Ah, matei menos do que cinco guardas de reais! Puta, matei cinco, até mais, né? Puta, caraca! Então, galera, isso aí eu vou ficando por aqui, daqui a pouco tamo de volta, adicionando mais um episódio de assuntos, inscritos, inscritos e quentes, se eu não pede, valeu? Um abraço, faixa e dormidor, tchau!